Nesta sexta-feira, a área livre de chuva aumenta no Rio Grande do Sul, com o sol retornando em praticamente todas as regiões do estado. A instabilidade deve persistir apenas no começo do dia em forma de pancadas de chuva lá na divisa com Santa Catarina. Por aqui na Serra Gaúcha e região metropolitana, apesar da nebulosidade, a previsão é de que o sol apareça entre nuvens no decorrer do dia. E com o tempo firme, a tendência é de que as máximas se elevem em todo o território gaúcho. Em Caxias do Sul, Farropilha, Garibaldi, Bento e cidades vizinhas, a temperatura varia entre 18 e 23 graus. Na capital, a mínima ronda é 18 e a máxima pode chegar aos 27 graus. De acordo com os meteorologistas, no sábado, a chuva pode voltar novamente por aqui, mas amanhã eu te conto mais detalhes. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.